Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game Luigi's Mansion 3, então fica ligado aí! E a Nintendo escolheu o dia de Halloween para lançar o novo Luigi's Mansion. E a gente já teve a oportunidade de testar esse game há algumas semanas com a galera da Nintendo na Brasil Game Show desse ano, né? E o que deu pra ver é que a jogabilidade tá bem fluida. É, e a gente vai ter algumas mecânicas novas, como por exemplo o Guid, né? Que é um Luigi de Ectoplasma. E além disso, o game também tem suporte pra até 4 jogadores de multiplayer ao mesmo tempo. É, o game ele tá saindo hoje exclusivamente pra Nintendo Switch, né? Bom, bora lá então pro gameplay, né? Vamos lá! Então tá, galera! Vamos curtir aqui o game Luigi's Mansion 3! E hoje é dia de caçar fantasmas com o Luigi! Bora lá então, galera! Vamos nessa! Ai, eu tô super animada pra jogar! Também tô, hein? Também tô! A gente não jogou nada aqui desde que a gente pegou a versão final do game, mas a gente já deu uma conferida no game lá na VGS e a gente pode jogar, né? Vamos lá então começar o modo história, é isso? Isto! Beleza, não vamos desligar quando estiver salvando, pode deixar... Olha o loading ali! Cachorrinho fantasmagórico! Bora lá! Então, o visual do game tá muito bonito pelo que a gente já tinha visto, né? Exato! Aliás, a Nintendo é um primor nesse aspecto, né? De gráficos. Olha, os games da franquia Mario, principalmente, são muito bem polidos, refinados, né? Esqueci de dizer que... Olha o que eles colocam pra dirigir, ó! Aqui não consegue nem enxergar o valor! E eu esqueci de dizer que hoje é dia de Mario Verde! Ah, hoje é dia de Mario Verde! Alguns chamam de Luigi também, mas deixa assim... Alguns, né? Alguns! Ali! Caraca, os tantes também, né? E o nosso aventureiro! Eu gosto que é o menos corajoso pra enfrentar os fantasmas! Ele não consegue nem olhar, né? Aquela letra de médico, né? Ah, que bonzinho! E parece o nosso Bulldog, né? A gente tem o Bulldog branco! Tem! Vem bochechudo! E aí, qual é o lugar da nova aventura, hein? A mansão! Olha aí, que da hora! E olha a música, né? Demais, hein? Quem aí, Chipo, o Mario e a Peach? Acho que geral, né? As malas, hein? Parece as malas da Peach, né? A mala é o estilo antiguinho do Luigi! Via! Que legal! Seria, a turma é muito divertida! Nada mais, hein O hotel de primeira, né Caralho, tá muito bonito, hein Vamos lá, então Já gostei da pegadinha do início É essa parte de cinematic A gente não viu nada ainda Nada, isso aí é tudo novidade Bem tiozinho, assim Bem faceiro, né Ah, olha aí Recebidos com festas, ó Muito bem Nós esperamos nada menos que isso, né E aí, já estamos mexendo aqui Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui no menu Não temos muitas coisas aqui, eu acho Deixa eu ver Configurações, controles Vamos dar uma olhadinha nos controles aqui, então Movimento, pular, pausar, ação E é isso aí, né Tá Beleza Bora lá, então, galera Vamos já direto aqui pro nosso game O que o Mario tá fazendo aqui? Tá olhando a comida, né Só pode, né Falar com ele Na hora que ele ia comer a torta Ele, hey, bro Tá, o cachorro tentando pegar Olha ali, as malas da Peach estão caindo Nossa, mas a Peach Tá sempre com a mesma roupa O que ela quer tanta mala? E olha ali, o amarelo é sempre que tá mais Tontinho ali Bora, vamos ver se a gente dá uma ajudada aqui A Princesa Peach definitivamente não esqueceu de colocar nada na mala É só uma pena não tá traduzido, né, galera Mas isso é normal, né É Ai, caiu tudo Ah, não Nossa, olha aqui Olha a cara do maluco Ele tá alegre Bem-vindo, hóspedes Ao último resort Você está pronto para fazer o check-in? Vamos botar ainda não Ainda não Não, como assim? Que isso? Não, vamos só ver se tem mais alguma coisa no saguão Não Deixa eu falar com a Peach aqui Isso até é tão grande, Luigi Tem uma decoração tão bonita Temos sorte de ter recebido um convite para vir até aqui Quem que mandou o convite, né Tenho minhas suspeitas, né Que não deve ser algo bom não Tá, vamos só dar uma explorada aqui, ó Olha Ai, quando eu for no próximo hotel, hotéis Quero uma recepção assim Nesse nível, né Por favor, ó Sinta-se à vontade para se servir, ó Talvez você gostaria de uma amostra da nossa seleção de bebidas Ele tá um pouco entediado, eu acho, né E olha o da pose do elevador Ai, que figura Tá, vamos lá, vamos fazer o check-in, então O Luigi anda com cautela mesmo aqui no lobby do hotel Sério, olha o jeito dele andar, que amor É a mala do Mario ali, ó Tem a casa de rodinha, né Tá, vamos lá, vamos fazer o check-in, então Sem enrolação Bora Bem-vindo ao último resort Meu nome é Ellen Gravely Seria tipo Ellen Tumulo Alguma coisa do tipo Eu sou a proprietária do hotel Estou realmente muito feliz que vocês decidiram aceitar o meu convite Top, hein Está estilosa, né Tá Vocês todos devem estar muito cansados Venham Deixa eu mostrar a vocês os quartos de vocês Ah, nem se preocupem com a bagagem de vocês, ó Nossa equipe incrível vai cuidar delas para você Essa galera vibes do Hotel Transilvânia, hein É, mais ou menos isso Afinal, vocês são nossos vips, né Nossa Estamos preparados para oferecer uma experiência de nível A Ó, com todas as comodidades Então vamos indo Olha a cara dele Ele tem até alergia a isso Vamos nessa aí Que amor Legal Legal Só estou duvidando se essa galera está bem intencionada É Chegamos aí no nosso andar Ó Os quartos do Mario e Luigi da Peach são por aqui, ó Ah, vai ser separado dos Toads Nós preparamos os quartos para os Toads também, ó Esperamos que vocês desfrutem da estadia E eu ouso dizer que vocês vão lembrar dela pelo resto da vida de vocês Ao menos o quarto não vai ser meia, 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 porque é quinto andar É, que tá andando 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 Ok Ok Isso é muito divertido Aliás, é o Charles Martinet que faz a voz do Mario Aham Sério, incrível É ele que faz do Luigi, será? Nem sei Ela vai lá na BGS, né Aham Beleza Ai, que lindo Legal Estamos aqui, vamos dar uma explorada no nosso quarto Ó, tem um cardápio aqui Eita, que já começou, hein O que que é isso, galera? O que que a gente fez aqui? Olha aí, vandalizando o quarto Tá Ah, tá de pegadinha com ele Tá Olha, tem presentes aqui, ó Ai, abre tudo Tranquilo Tá, beleza Dá uma olhada pra cá Essa cadeira aqui tá de boas Ah Uau, uau Hora de descansar Não, ainda não Vamos só dar uma olhada Ah, quem descansar Vê se tem mais alguma coisa Tem umas flores pretas, né Um pouquinho sinistro Esse brilhinho amarelo é de coisas pra interagir, não? É só, tipo, de beleza Não dá pra interagir aqui, não No quadro também, não Ó, acho que é isso que tem pra fazer, né Vamos lá Vamos descansar, então, cachorrinho Bora, né Aí, a nossa lanterna Essencial, né E a mesma roupinha dentro Só uma mudinha igual É engraçado ver uma turminha, tipo, numa situação real como um hotel, né Ele tá de sapato na cama, né Absurdo, né Ele é aquele nosso bulldog Nosso bulldog é assim, uma hora tá olhando e se divertindo, na outra tá roncando Já apagou, né Já apagou, né Não foi nem começar a ler, né A repente deu um grito, né Ele é super corajoso, né De noite não é a especialidade dele, não, hein Olha os balões como ficaram Ali nas caixas de presentes onde tem esses balões É Ficou tudo mais assustador É, é bem Halloween, galera É Aproveitar que hoje é noite de Halloween, hein Caraca Nossa, ficou tudo mais sinistro Tá, vamos lá, então Nossa, tá derrubando tudo Aí, gente, tá bagunçando O que ele tá fazendo? Ah, dá pra, tipo, só abrir um pouquinho Tá Nossa, ele tá com uma cara que vai aprontar aqui É que banheiro gigante, hein É, né Pra cá não tem nada Ele meio sofrendo Tá apavorado Acho que vamos embora do quarto procurar Peach Tá, vamos ver o que que houve Olha aí O que que tá rolando aí, galera Hum, é tipo um negócio de espírito aí Tá Da Peach eu acho que é pra cá Olha isso Ele tropeça nas canas, olha isso Sério Caraca, olha isso Acontece, uma gárgula Uma gárgula do bem Vai lá no cor da Peach Bote lá na porta, não tem como Será que não dá pra falar com o Mario antes? O Mario nos ajudar, né Cadê o Mario? Cadê o Mario? Aliás Ele comeu uma pizza Ai, dá pra perguntar Que Mario? Ah, que ele mesmo É Vamos ver se tem alguma coisa no armário do Mario aqui E atrás do armário do Mario? Ah, certeza que tem alguma coisa Caraca, o que que é isso? É uma lufada de vento Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa, aconteceu alguma coisa, galera Tenho essa impressão No Mario também tem isso Eita, que até os balões saíram Mas acho que dá um andar fora daqui Tá, vai lá pra Peach Que ela que gritou Tá, vamos lá Eu acho que ela é perto das malas dela, né? Será? Ela ficava meio perto do elevador aqui Tem uma porta sinistra Caraca, aqui tá bloqueado Não dá pra passar por lá de cara? Ah, dá Aqui Ah, aí mesmo Eita Nossa, mas tem todas essas malas aí Mais as do corredor que isso Meu Deus, que que joga? Deixa ela ver isso Meu Deus Não sabia que ele abre ainda Esse alfãozinho dela é mais bonito que o deles Nossa, ele tá até tropeçando nos perfumes Nossa, ele se mexeu aqui Que uma caveira E aí É um aviãozinho de papel Olha, ela não tá aqui Lá fora dá pra ir, será? Acho que não Acho que não, né? Tipo, ela Ele meio durinho Tá No banheiro O banheiro dela tá meio fechado Com as malas aqui É, mas pelo jeito Tu pode empurrar tudo É, mas Será que dá pra empurrar pra cá? Tá meio bloqueada Debaixo não se mexe Caraca, ela não tá no quarto não, viu? O Mario deve ter corrido pra ajudar ela O elevador tá descendo Como é que é aquele elevador da Disney? Ah, a torre do terror Aham É no hotel Eita, é a proprietária Ora, 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 ora Se não é o nosso VIP mais estimado Ah, eu estava justamente agora indo ver você Caraca Eita, é o seu quarto Seu quarto está atendendo as suas expectativas Ele não está gritando de bom gosto Ah, ah Mal consigo me conter Você não tem ideia de o quanto eu queria que vocês aceitassem o meu convite Ou por quê? Eu imagino que você deve estar imaginando Ha, ha, ha Veja bem Tem alguém que eu realmente adoro É inspiração para minhas maiores ideias Eu sou uma grande fã É, por isso que eu queria apresentar você a ele É você, é isso mesmo, Luigi Espero que você esteja pronto Meu Deus Caraca, é o Big Boo Meu Deus, surpresa, Luigi Sou eu, o Rei Boo Ah, meu Deus Que horror isso aí Ele saiu, ele fugiu A proprietária do hotel Estava aqui louca para me conhecer Então ela me liberou Que sorte, né Eu não achei que você ia aparecer aqui Sério, olha a beleza dessa cena Muito legal Mas eu estava preparado de qualquer forma Na verdade minha vingança está quase concluída O que eu quero dizer por vingança? Bom, que bom que você perguntou Eu vou prender você e todo mundo De férias aqui Caraca, ele deve prender todo mundo Ah, calma, calma, Luigi Vai acabar logo logo É hora de uma reunião de família Nossa Eita Nossa, ele prendeu todo mundo Tem mais uma moldura Que eu guardei para você Fique aqui E coloque seu rosto mais aterrorizado, Luigi O jogo acabou Oh, não Não Eita, e agora? Não Não Vai embora Nossa Vamos vazar Sufido Seu ridículo Nossa Eita Sai fora Nossa Caraca, a gente levou um tapão Levou um cutuco Não, não, não Não Eita, a gente foi emoldurado E a cara da Peach Quando foi emoldurado Tipo, a mãozinha assim Caraca, o que foi isso? Good night Meu Deus, a gente faleceu Meu Deus, faleceu Caraca, a gente morreu O primeiro inimigo que tinha no jogo Tipo, eu pensei Tá, agora vai começar Caraca Jesus Vai-te embora Corre Não, não Que trancou Não Meu Deus, a gente morreu de novo Oh, não Caraca, galera Tá, a gente tem que fugir Meu Deus Good night O jogo tá trolando Ah, bem Tranquilo Meu Deus Tá certo que o jogo é pra ser difícil, né Mas vamos nessa Tá Ai, sério Vamos lá, a gente tá sem a nossa máquina O aspirador de pó Vai, 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 vai Corre reto, corre reto Sai fora Corre, corre, corre reto Vamos, Luigi Tem como pular Nossa, não dá Não Vamos, vai, vamos embora Ah, Pete, essas malas no meio caminho As malas que atrapalham Vai X, x Não Não, sai fora Pula pra dentro Ai, a gente conseguiu fugir agora Meu Deus Esse foi o começo Esse é o novo Sekiro da Nintendo Esse é o Sekiro Dark Souls aqui Mas tudo bem Nossa Essa é a verdadeira imagem do hotel É, já gostei desse começo aqui Caraca Da hora Achei massa a introdução Ou seja, dá um bom clima aí do jogo O trecho que a gente jogou na BGS Era diferente desse aqui, né Então eu já gostei bastante, né Foi algo diferente que a gente pegou Eu não gosto quando a demonstração é a mesma do início do game A gente caiu na lavanderia, pelo visto, né Ele tá com medo E a nossa lanterna Acho que vai ter que achar outra Tá ali ele guardando o bolso Saving, saving Tá Tava brilhando aqui Eita, apagou a luz Eu gosto que ele se encolheu Opa, tá aqui as moedinhas Mais alguma coisa aqui Tem uma coisa brilhando ali na esquerda Não sei se pode pegar Pois é, eu tentei ver aqui Acho que não É que nem antes no quarto Tem umas coisas brilhando Mas não era pra interagir Não dá Opa Caiu uma meia Ah, ele tem essa noia de abrir a torneira Ele é do... Esquecendo de mim dos bandidos molhados É, quem pegou a referência, hein Tá Ah, que susto Caraca, tem uma coisa aqui dentro Dentro do outro Ah, esse aí é muito fofinho É um monte de amores Olha ali dentro O que que é isso? Tá Era o cachorro agora Seu trollador Tá Bora pra cá Tem a de aranha E aí O que ele tá com as rosquinhas ali? Tá, vamos ver aqui se tem alguma coisa Vamos entrar aqui, né? É, acho que sim É meio uma garagem, ó Deixa eu olhar pra cá Porque tá muito legal Tá muito bonito, hein? Tá tudo se mexendo Tá, aqui não dá pra... Acendeu a luz, ó Opa, abriu aqui, hein? É Ele fica nervoso Depois a gente vai pra onde foi o cachorrinho lá, né? Opa! Calma aí, Thiara É que eu vou pegar uma... Pega ligeira de baixo Tem uma que caiu aqui Me leva um rato, passou ali Pra cá tá trancado, né? Aparentemente Ele chutando Tá ótimo, né? Tá, não dá pra interagir Que provavelmente a gente vai ter que abrir aquela porta ali De alguma forma, né? Acho que não dá Ó! Dava pra pegar, ó Tá, vamos ver lá pra onde foi o cachorrinho Aqui é aquele buraco lá atrás O buraco do rato Tem alguma coisa aqui Não tem nada Não dá pra interagir, não Opa! Ui! Ah, dentro da coluna tem alguma coisa Ó, dá pra pegar Aham Ó, o cachorrinho tá aí dentro Não creio Ele entrou no motor do carro Ah, ele não vai dirigir isso aí Ah, olha aí A máquina de sugar os fantasmas Aham, a própria É, Luíte Que esse aí é tipo o Kratos Com as lâminas do caos, né? Aham 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 Sério, sensacional Agora sim Se a gente segura A gente dá uma jatada A gente dá uma jatada aqui Ó Deixa ele Ele meio congeladinho Congelado É só isso por enquanto É só isso aí Tá Ah, tá Ele tá tipo dando tutorial aqui Aí ele dá uma puxada com o Z aqui da direita Tá Aí o Z O Z da esquerda ele empurra Ele empurra Aí os dois juntos ele dá esse pulo aqui Confortável com o que você aprendeu Então tá, a gente tá satisfeito Satisfeitos Esse tutorial aí que eu precisava na BGS Esse aqui, né? Ah, tudo bem Mas não dá nem pra reclamar No stand da Nintendo Eles botaram um funcionário da Nintendo Pra cada pessoa que testava o jogo Menos pra mim, né? Menos pra cá Tudo bem Olha aí, agora a gente já pode interagir de formas diferentes, né? Não sei se é isso que a gente tem que fazer Mas vamos lá Ó Até o rato a gente engoliu aqui Tá, vamos ver aqui, ó Opa Puxamos aqui as moedas Nossa, isso aí Caraca, o rato nos atu... Ô, rato mata! Ah, então já vem aqui, ó Dá o empurrar pra longe Não sei se aí, não Ah, já foi Ah, ele soou o rato Já vamos sogar Pobre do rato O rato nos atacou A gente perdeu a energia, né? ZR, né? É Tá legal Tá, acho que é isso Aqui dá pra pegar alguma coisa, não, né? É lá, tô empurrando aqui as parábolas É, tô vendo Acho que segue adiante Tá Vamos ver, dá pra vir pra cá, talvez? Pra cá não, né? Acho que não, acho que é pra seguir Opa Olha aqui, ó Boa, já recuperamos tudo Ótimo Pra cá não dá pra andar mais, né? Vê se agora empurrando aquele treco não empurra a porta Ou puxando a porta Vira em direção à porta Ah, pra cá Isso aqui, ó Não, vamos tentar aqui no Usar isso aqui Não, né? Não, então é pra seguir mesmo É, então bora Beleza Sério, até o rato deu dano Lá tem moedinha lá atrás Tem outro lá Não sei se continua infinitamente vindo no buraco ou não Ali é uma moeda aqui Beleza, aqui Ah, tem um monte aqui atrás, ó E vem pra cá É, pra cá tem uma também Aí Aí Tá Beleza Ah, melhor ainda Faleceu Não dá pra puxar Corta Não Não dá pra dirigir o carro, né? Vamos ver se tem como interagir mais Não tem aqui Não, acho que já era E vira pra cá aqui Beleza Vamos descobrir pra onde que a gente vai aqui Ou tem que voltar pra aquele corredor, tem que sair dessa garagem O problema é que a gente caiu nessa garagem vindo do buraco, né? Não, a gente caiu naquele corredor, não foi? Essa aí é a segunda sala Eu acho A gente entrou tipo num corredor com uma primeira porta Ah, deixa eu dar uma olhada aqui então É aí mesmo a porta Tá certo, né? Dá pra gente andar mais aqui Se tu fizer alguma coisa de frente pro quadro Olha ali Piscou a luz Ele dá uma tremida no quadro Acende essa luz aí que a gente fez com a outra Mira a luz pra ela, acho que não Acho que não Essa aí não, só a outra Olha aí, que maravilhosidade Legal Tá Tem alguma coisa Dá aquele tipo de tirambazo, pulo, que daí ele morre O que que houve? Ah, o cartão Ele já se assustou Tá, aqui Vê se consegue entrar onde o cachorro tá Olha ali Olha ali, um monte de dinheiro, ó É dinheiro, achei que era a folha da planta É, ó Tá dando dinheiro, ó Não creio, tá dando dinheiro Tá, são umas células Aí, ó Sabe quando a gente diz Dinheiro não nasce em planta? Pois bem No Luigi's Mansion não nasce Dá em árvore aqui Dá em árvore O que o cachorro tá fazendo aqui agora? Ó, desbloqueou aqui Boa, tem o elevador e tem a porta A porta, acho Tá na porta, né? O que é isso aqui? Ah, olha Opa Nisso, quanta coisa Isso parece um tanto errado Talvez Nossa, ele, tipo, burlou a máquina aqui Tá, sabia que tinha que interagir com isso aí Porque o extintor a gente tinha mexido na outra sala Tá, depois esse dinheiro a gente vai usar O que que tem aqui? Não dá nem pra ver, mas Aqui por baixo a gente consegue ver Ah, olha aí, ó Ah, tem uma planta aí, ó Ah, olha um baú aqui, ó Nossa Nossa Caraca, a gente achou um monte de coisa agora Barros de ouro que verem mais do que dinheiro É, melhor ainda Tá, vamos subir então Isso, tô aí Eita Ah, gente, achei que era um rato Que isso Tá bloqueado? Vê se consegue puxar ou empurrar ou dá aquele blum Aí, ó Cai lá embaixo, um monte de coisa Eu volto Hum Ele correndo tá ótimo Meio com pressas Tá, vamos subir a escada então E aqui Nossa, é imenso esse hotel aqui, hein Ah, agora tem essas paradas aqui, ó Ah, lembra que tinha uma Uma, sei lá, esmeralda dessas dentro da máquina de lavar? Tinha Acho que daria pra interagir agora Oh, planta, solta Não dá, hein Sério, não dá Ah, o elevador Tá, vamos dar uma explorada aqui primeiro O que que é isso aqui Ah, os andares O que que tem em cada andar? Meu Deus, quanta coisa Oh, Deus E aqui Nossa, o van Mas a dona do hotel merece Ela é uma ridícula Ela é meio verme Ali é a recepção Cara, olha os x Na cara de cada um Morreu Eita que começou a aparecer fantasma agora E eles tão fechando a saída Ai, velho Sério Meu Deus Ó, acho que o inimiguinho Opa, peraí Vira pra ele a lanterna e enxupa ele É isso aí que a gente viu na BGS Tá, tem que bater nele Aí sim Tá, a gente tem que dar um choque nele Aí puxar ele pelo rabinho E bater ele no chão várias vezes Tá chamando reforços Nossa, o fantasma até arregaçou as mangas Vamos lá Tá, vamos dar um choque nele Opa Tá Não deu Tá Puxar Bate, bate, bate Ah, o outro já levou uma paulada com ele Já foi junto O cachorro tá aí Outro, outro Tá Ele tentando fugir, ó Olha, ele tá dando combinado, ó Aí, o cachorro dá dica, né Agora foi Opa, liberou Olha ali, cheio de Jack o'Lantern Aí, hein Oh, yeah Ah, eu achei da hora, hein Eu gostei já, hein Nossa Eu tô animadíssima com esse jogo É E vamos fazer o seguinte, ó A gente vai fazer algumas lives aqui de Luigi's Mansion 3 no canal Começando por hoje, né Inclusive testando multiplayer também, né A gente quer testar o multiplayer Quer ver se a gente joga com a galera online nas lives também Vamos testar as outras modalidades aqui E vamos testar o Gui Que ainda não apareceu aqui Mas na BDS a gente já jogou E eu tô louco pra jogar de novo também, né Ai, galera Acho que vamos ficando por aqui Até porque a ideia dessa série Pro Dog iniciando o game É a gente pegar uma amostra inicial de cada jogo aqui E ter esse gostinho aqui do Luigi's Mansion 3 Que eu já gostei demais, viu Tô animado pra continuar jogando E vamos ver se a gente zera nas lives, né É Ó, galera E não deixem de conferir também as nossas lives Que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas Às oito e meia da noite Galera, valeu aí E até a próxima E até a próxima E até a próxima Obrigado.